Bem-vindo! Hoje vamos fazer aqui o teste do nosso Osmo Mobile 5 para ver a diferença entre usar com estabilização ou sem estabilização. Qual é a diferença? O que é que traz de novo neste telemóvel aqui? Então vou fazer um vídeo para mostrar mais ou menos como é que isso pode ficar. Então, Dakata está aqui. Vamos supor que eu queira correr a fazer este vídeo aqui. Vamos lá. Assim estou correndo. Está ligado. Vamos voltar aqui. Prontos! Já testamos aqui com estabilização do gimbal. Então vamos usar aqui o telefone, a corrida. Estou eu. Este aqui é o vídeo a fazer uma corrida na gravação deste fôlego, então. Agora vamos devolver aqui a fazer um vídeo forma de selfie. Então, imaginemos que você queira fazer um vídeo, um vlog, por exemplo. Tem que a estabilização a subir escadras. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Vamos trocar aqui. Vamos usar sem o estabilizador. Já vou descer sem o estabilizador. Prontos! Já está aí o pequeno teste que eu queria mostrar aqui sobre o vídeo sem estabilização e o vídeo com estabilização. Para você que gosta muito de ver vídeos com alta performance, pode deixar aí nos comentários o que você acha deste teste de vídeo. Nos vemos no próximo. Tchau! Tchau!